O que é o senador? O que é o senador? Ah, senador Johnson. Olá, Jimmy, espero que deixe alguns menins para os eleitores. Aqui estão, acabaste de sair. Stella, desculpe. Stella, não, não. Está bem, mas só um. Mas menina Jarlotte, disse mais tarde desde que a festa começou Travis, quando uma mulher diz mais tarde, o que ela quer dizer é nunca Agora desanda, há muitos dinhadas mortas por dançar, avançar contigo até que irem para o lado Estava guardanobas de presa! O que queres guardanobas? Estou só mais do que um bocadão numa igreja Oh tia, é tão tarde, ele não vai O baile ainda não acabou Ai, é uma injustiça, o meu príncipe nunca há de chegar Ai, é que aconteçou não, que se realiza Lótice Para ando, vá, tenho que pegar com mais força Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá-voó Senhoras e senhores Sua Alteza Diab, o Príncipe Naveen! Boa noite, Tiana! Que bela festa! Boa noite, Sr. Fener e... Sr. Fener? Serão bem os banhês? Vai ser a especialidade da casa assim que eu assinar os vossos papéis Sim, a propósito... Temos outra oferta O quê? Apareceu um sujeito e ofereceu a pronto o valor total A menos que consiga cobrir a oferta até quarta-feira Pode dizer adeus ao lugar Vocês sabem quanto tempo é que eu demorei a juntar esse dinheiro? Exatamente! E é por isso que uma mulherzinha do seu meio social Não ia ter mãos a medir para dar conta de um negócio desta dimensão Não, não. Está muito melhor como está Não, espera aí! Mas os banhês são ótimos! Não, não! Esperem, ouviram? Venham... Tia, são horas de atacar o príncipe encantado que os banhês fisga o... Oh, o que é que aconteceu? Eu, eu sou... Oh, pobrezinha Oh, príncipe madir! Nós já voltamos, povo Tenho um vestido ideal para ti Oh, tia querida Tu viste a forma como alunçou comigo? A proposta de casamento Já não me deve tardar Obrigada, Estela da Tarda! Olha, eu a pensar que pedir desejos às estrelas era coisa de... Bebés e a... Gente maluca Oh, olha para ti Oh, tu estares tão bonita como uma magnóleo e um maio Parece que ainda ontem éramos duas meninas a sonhar com os nossos contos de fadas Que se vão realizar finalmente esta noite Bom, de volta à batalha! Desejo-me sorte! Oh, no be! You hurt me, you did Several times It hurts to admit that we're no different I find it hard to commit But you don't even try Still, I'm better with and without 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 Still, I'm better with and without